Oi meu povo, começando o vídeo de faxina por aqui, já podem ver a bagunça que tá aqui, né? Aqui eu já tô fazendo uma baguncinha, opa, arrotei, desculpem, meu estômago não tá bom desde ontem. Vou virar a câmera para mostrar pra vocês o que interessa, que é a bagunça. E já tô me desfazendo dessa primeira, dessa primeira estantezinha que eu tinha, meus estantes são todos de caixote, aqui todas são baby, tá bom? Aqui eu tenho um persa com essa produção aqui, ó. Aqui eu tenho uns panos de prato, que eu vou guardar, que é do Natal, pro próximo ano. Tenho uns panos de prato pra agora, que dá pra guardar. Mamãe, tô com o barbante. Muito barbante? Sim, mamãe, tô com dois e quatro. Tirem esses daí pra mamãe, vá tirando. Bota aí no chão. Ok, esse? É. Tá bom. Achei um ajudante, é. E aqui dentro ainda tem mais coisa, hein? Que eu vou tirar tudo de dentro. Vamos lá? Vou colocar vocês no tripé. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto